Que não bateu. Não bateu. Ela era uma horrorosa. Eu juro que eu entrei no carro e virei e falei assim, meu, essa menina vai dar problema. Mas na hora que ela entrou aqui, eu falei, não. Acho que era impressão. Ou ela disse que tinha bebido também, sabe? Daí eu falei, ah... Mas, nossa... Esse descontro lá tem limite, sabe? Uhum. Cara... Por mais que essa pessoa estore e tal, meu... Ela vinha atrás de todo mundo e ela queria mais, ela queria todo mundo na terra. Não, cara, eu fiquei impressionado que ela ia atrás mesmo. Ela não queria deixar o negócio morrer. Não, ela queria todo mundo. Ela queria pôr todo mundo na roda. Ela queria mais. Passo reto por ela. A sorte foi que a Japa... A sorte foi que a Nath... Não, mas tem que vir mesmo. Cara, minha função... Eu achei que ela não ia falar assim, tô com dó de você, sabia? Falei, eu tenho pena de você, garota. Você não deveria ter feito aquela bacharia que você fez porque eu tinha gostado de você. Eu acho até que você... Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Tava eu, a Gabi e a Flavinha e ela tava do lado chorando, cara. Me deu até vontade de falar com ela, cara. De ver ela chorando. Cara, coisa de... Não, sim, lógico. De bicho, sabe? Sim. De instinto de tu olhar alguém chorando e sentir, sabe? Não, pô, quem sabe a pessoa... Sentir pena, é. Quem sabe ela... Não sei, cara. Não sei se ela se arrependeu. Não sei se ela... Eu acho que ela surtou. Bacana ali. Tá, mas... Quem chegar nesse nível, chegar de novo. É, mas é isso que eu tô falando. Vai chegar de novo. Eu prefiro, eu, Rodrigo, foda-se jogo. Eu, dessa pessoa, prefiro ficar longe. Prefiro ficar longe, entendeu, cara? Porque não me faz bem, compreende? Não me faz bem ficar... Sim. Se ela... Não, eu, eu... Cara, eu não me engano pra ela. Cara, posso ter enganado. Posso ter enganado, mas eu prefiro... E se for pra ser, assim, alguma coisa... É nem para dar ibope pra ela, né? Exatamente, bro. Olha a minha avó, que bonita que é. Vou ficar ali fazendo ela escutar isso aqui, cara. Tá louco, bro. Não vai durar, Raipo, cara. Dura uma semana, duas, talvez, velho. Ela vai surtar, vai despirocar, vai... Vai ter mais gente aqui despirocando logo, logo. Tu sabe que vai. Sim. Tem um monte de nego subindo nas tamancas aí. É uma pananinha de pressão, bro. Depende do motivo que você vai estourar, com quem você vai estourar. Cara, isso aqui é instinto, cara. É instinto. A galera que vai se controlando é a galera que é treinada mesmo, cara. Que nem bicho. Que nem bicho. É nego treinado pra não explodir, sabe? A gente é bicho, velho. Eu vejo assim, pelo menos, sabe? Vejo. Sim. E pior de tudo, a gente é racional ainda, que piora algumas vezes as coisas. Dizem, né, cara, por aí. Não é? Não, mas beleza. Pelo menos eu tô mais aliviado. Eu tava lá assim, falando, nossa. Não é possível que tá todo mundo contra mim achando que eu tô transtornado. Não, não. O que você acha? Ah, você já falei ali, né? Tomando o seu... A gente só tá se controlando. A gente só tá se controlando. Não é eu não, mano. Eu quero passo. Passo? Vamos curtir. Tô esperando a próxima festa, caralho. Será que vai tá amanhã? Porra, não podia ser. Podia, né, cara? Podia, né? Ia ser bom. Tem semana, né? Juro que eu não bebo. Deve ser prova alguma coisa assim. É. Beleza. Fica atrasse, cara. Fica atrasse. Fica atrasse aqui. Vou levar. Vou tomar um negócio lá. Beleza. Valeu, Rai. Fala, Thiago. Seu cretino. Peguei na sua pepe. É. Cara, tudo que eu falo, eu gosto de falar na cara, cara. Falei com o Rodrigo na cozinha, eu falei. Eu acho que as pessoas vão na opinião do Rai. Eu acho que a caldinha saiu por causa disso. Eu gosto de falar assim, sabe? Rai, eu acho isso, eu acho. Aí evita a confusão, compreende? Claro. Evita. Porque daí vão falar pro Rai e isso e isso... Não, eu já falei exatamente o que eu falei. É tão simples evitar uma confusão, cara. E tu pode expressar a tua opinião. Pode falar aquilo que tu pensa. De uma forma educada. Sim. Sem ofender ninguém. Compreende? Minha opinião sobre o assunto. E deu. Vai peinar esse filhão na puta. Tá melhor, moleque? Tô. O cara é dormir, mano. Amanhã acordar e fazer essa funça logo. Vamos aí. Tem que tomar banho, cara. Que porra... Fedeu, mano. Uei essa porra banca. Tira daqui só pra não molhar. Quer ver. Deixa eu ver se tem água. Um pouquinho mesmo. Vamos namorar... Ah, Grande. Tô, Luz, a Gui. Tô, Luz, a Gui. Eu dormi na minha cama. E eu tô fora. Você viu que elas ficaram triste que vão dormir? Tem água aí? Querem água? Não? Vou deixar esse copo aqui, ó. Pra ser esse, né? Cara, eu joguei essa ideia e realmente, meu, se todo mundo gastar um copo, vai ser usar todos os copos, porque sem água vai ficar com a confusão. Eu vou dormir, que amanhã eu trabalho. Eu também. Você vai fazer o que amanhã? A horta? Eu vou ficar acordada que amanhã eu durmo até tarde. Eu vou cortar uma xícara aqui. Muito bom. E aí, Júlio? Vamos. Ó, achei mentido. Peraí, a gente beber água aqui. Deixa eu pegar um copo. Eu vou cortar essa xícara aqui. Tá até usada aqui. Vem, vem. E eu tô fora. Neste uma, neste uma outra, né? Também com a mulherzinha aqui, é derrame. No meu coração, né? O que que foi? Mulherzinha, né? Em casa, vem duas mulheres. Vocês estão se olhando? Ah, não. Obrigado. Obrigado. Eu consigo. Tranquilo, velho. O problema é... Não dá. Não dá, não dá, não dá. Se sentir alguma situação, não vai me culpar, né? Já bem que vai falar para ela. Colocou piloto? Coisar. Pode falar coisar. Pelo amor de Deus. Você tem uma mania de falar coisar? Se tiver coisa, se quer coisa, no coiso da coisa. Não, muito obrigado. Menina, vocês não estão com nada, viu? Vai, bola murcha vocês. Quer saber? Vai dormir eu e a Noelle naquela cama de casal. Isso, vai dormir mais um. Vai dar choque, hein? E não entra ninguém. Tá muito de ontem, pessoal, lá fora, né? Olha que delícia. Que que é? Mostra aí, é a jacuzzi, velho. Eu tô magro demais. Ah, eu dei uma embaçadinha hoje, ó. Ficou bem besteira. De manhã eu não dei embaçadinha, eu dei bacana de cima, crescendo. Não, mas... Agora eu achar a ponte de vez, ó. Vai trabalhar. Chega. Eu não sei se eu tô abrindo aqui. Ai, ai. Vamos aguardar a tesoura comigo? Ah, não, pode comer. Então vai. Joga fora não, meu, come. Não, quer ou não? Obrigada. Proteína pura. Pega aqui. Tranquilo. Vem cá, vamos comer aqui, ó, os pedacinhos pra ir. Tem que fazer, quer que eu... É o whey? Não, cara, olha aí. Dois minutos já. Normal. Normal. Não. Não faça isso. Esse povo aí é problema, né? Vamos lá. Bruno, dá uma chance pro menino aqui. Nossa. Não, gente. Não, gente. Ah, vocês vão te dar óbvio. Não, tudo certo. Não, a gente não vai te dar óbvio. Não, não. Vou te falar. Eu dormi no dia, tranquilo. Não, a gente tem que dar certo. E depois é difícil ter alguém que pensa assim. Então segue o seu pensamento, tá tudo lindo. Entendeu? Sua concepção é sua. O carro falou que vai também. O carrinho vai amarradão. Olha a cara do carrinho, velho. Não, eu sou formiga, moleque. Ah, é? Pô. Não dá, velho. Eu que não sou. Cara, sempre essa piranha tá no sofá. Será que é de algum amigo, hein? Só que a diferença é que eu sou mais doador. Ah, você tá com a mesma mão que eu, pode ver. Lógico. Mas não é amor. Ah, o meu é, velho. Já reconheço que o meu é amor. É sua? O quê? É. Amor próprio. Então canta pra Jamília aí. Deixa eu ver uma música que a gente gosta. A gente gosta de Rise Against. Ela foi no show sozinha, velho. Eu com ela. A gente já começa a gostar da pessoa. Ó, a menina, velho. Há quatro meses eu tava esperando por um show que aconteceu no final da semana passada. A menina começou a gostar da banda, comprou um ingresso que é mó caro pra ir no show comigo. Começou a ouvir as músicas pra aprender a gostar, pra ir no show comigo. Você falou um tempo em país? Mas eu tinha falado.